Bom, de novo aqui na Rua Milante Martes Leão. Olha o que jogaram na calçada dessa vez. Um pouco de saco de ráfia e uns blocos aqui de madeira, né? Bloqueando aqui a calçada. Ou seja... Imagina, por exemplo, que você seja um cego ou um cadeirante. Como é que vai passar por aqui, né? Não tem jeito. Tem que passar aqui apertado. É isso aí. Nunca sabe nada. Essa vergonha aqui. A população não respeita os deficientes.